Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou a Leninha, esse é o canal Leninha Crochê e eu vim trazer para vocês aqui uma nova versão do modelo quartzo, olha só, percebam que a base e esse barradinho aqui, ó, é aqui, é o modelo quartzo, né, do modelo quartzo e aí eu resolvi modificar, tá, essa parte aqui, o acabamento, o finalzinho aqui eu resolvi modificar, então ficou uma versão nova do modelo quartzo e eu achei que ficou lindo, gente, achei que ficou lindo, resolvi fazer redondinho e passar aqui o ponto, né, os pontos baixíssimos com o fio branco, um fio um pouco mais espesso para dar mais destaque e achei que ficou lindo, portanto, se você quiser fazer esse modelinho fazendo esses detalhes aqui, você pode trabalhar com o fio da cor que você quiser, tá, esse aqui foi o fio 4, né, o quartzo, eu usei, utilizei o mesmo nome da cor, eu usei para dar o nome da peça e esse branco aqui é uma sobra que eu tinha do fio Mônaco, fio Mônaco da Fitcom, tá, ele é um pouquinho mais espesso e ele é 100% viscose e aí deu essa, esse detalhe lindo na peça, ficou esse charme, a peça, eu estou apaixonado e aí eu fiz, pessoal, o passo a passo, tá, no mesmo quartzo, eu apenas cortei a parte do, eu fiz aqui diferente, né, dourado e aí eu editei e coloquei e ensino e lá eu ensino vocês fazerem desse jeito aqui, tá bom? Então, é isso, quero convidar você a vir fazer comigo essa coisa maravilhosa, gente, ficou lindo, lindo, maravilhoso, eu estou apaixonado, ele ficou num total aqui de 40, de 40, 39 centímetros e meio, tá, 39 centímetros e e meio, e o outro que eu fiz, né, que já está o passo a passo no canal, já está disponível para vocês, ele ficou com 38, porque eu fiz só até aqui, ó, só até aqui, e esse aqui eu fiz uma carreira a mais, né, dessa forma aqui, e aí deu 39,5, ok? Então, é isso, pessoal, vamos lá para o passo a passo, antes, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, para não perder as novidades de toda semana aqui, convido também você a conhecer meu Instagram, lá eu posto novidades todos os dias, vou deixar o link do Instagram na descrição desse vídeo e também vou deixar na descrição desse vídeo o link do outro modelo, tá, do outro modelo, o modelo original do 4, vou deixar aí para vocês verem, quem não viu ainda, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o passo a passo e não esquece de deixar seu joinha aí para mim, tá bom? Vamos lá! Bom, pessoal, para esse modelinho, eu irei utilizar o Barroco MaxiColor nº 4, a cor dele, o código desta cor é 3390, e o nome é Quartzo, tá, essa é a cor Quartzo. Para trabalhar com o fio nº 4, eu vou utilizar a agulha nº 3, vou utilizar a tesoura para os arremates, vou utilizar a fita métrica para os arremates, também vou utilizar a agulha de tapeceira, que ela não está aqui agora, mas depois eu pego ela lá, porque eu esqueci dela. E aí, vou aqui, vou desembalar o meu fio, guardar o rótulo aqui dentro, né, que eu aprendi isso, mas eu não fazia isso, guardar o rótulo aqui dentro, porque vai sobrar fio aqui com certeza, eu vou precisar usar, e aí eu preciso do rótulo. E olha só, acabei de abrir o fio aqui, ó, já encontro logo um nó, bem indecente, ó, olha aqui que ridículo, como é que eu trabalho uma peça com um negócio desse, gente? Olha que coisa feia, gente, meu Deus do céu, tá de palhaçada, esse negócio, viu? Ó, falta de respeito. Mas vamos lá, achar aqui a ponta do fio, eu fico chateada com essas faltas de respeito, pra mim é uma falta de respeito com o consumidor, um negócio desse. Ó, vou soltar o fio aqui, soltar bastante, pra eu não ter que ficar soltando toda hora. Pronto. E aí eu venho, ó, venho aqui fazer o meu anel mágico. Desse jeito. Vem com a agulha aqui, ó, pegando o fio de trás, produz a agulha aqui no fio de trás, e voltando da frente, passando agora por baixo dos dois, ó, tá vendo? E aí, pega o fio que tá vindo lá do novelho e traz ele aqui pra frente, desse jeito, ó. Quando você trouxe ele aqui pra frente, você tira tudo do dedo, ó, tira do dedo, pra você conseguir fazer aqui o ponto baixo. Então eu tenho aqui, quando eu faço isso, eu fico aqui, ó, com duas alcinhas prontinhas pra fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Pronto. Formei aqui um ponto alto falso. Ao invés de subir com três correntinhas, faço esse ponto alto falso, que vai ficar mais bonitinho aqui o trabalho. E aqui, eu vou fazer mais uma correntinha aqui pra virar. Viro e vou colocar doze pontos altos dentro do anel aqui, ó. Desse jeito, separando eles com uma correntinha. Correntinha, ponto alto. Correntinha, opa, fiz aqui. Correntinha. Ponto alto. Correntinha e ponto alto. E sigo fazendo até completar doze pontos. Doze correntinhas e doze pontos. Ó, uma correntinha e um ponto alto. Correntinha, ponto alto, tá? Vai fazendo assim até completar. Um total de doze. Doze pontos e doze correntinhas. Pronto, completei doze pontos separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar o fio aqui, ó, do anel pra poder fechar ele, ó. Fecho bem fechadinho, tá? Assim. Deixei ele aqui pra trás. No final, vamos dar o acabamento nele. Faço aqui a última correntinha pra fechar a carreira. Fecho a carreira, ó, na correntinha que está em cima do ponto baixo, tá vendo? Eu fiz o ponto baixo, fiz uma correntinha pra formar o ponto alto. Então, é nessa correntinha, tá? Que eu introduzo a agulha. Busco o fio passando direto. Formei aqui um ponto baixíssimo. Fechei, então, a carreira. Certo? Para a próxima carreira, vamos trabalhar da seguinte forma. O fio já está puxado aqui. Então, eu posso vir já direto com a minha agulha por trás, pegando por trás, aqui, ó, no espaço da correntinha, tá? Entre um ponto alto e outro. Introduzo a agulha de trás pra frente, prendo o fio nela, jogo o fio lá pra trás. Ajusto aqui, ó, pra não ficar torto. Puxei demais o fio? Então, diminuo, ó. Só puxar aqui pra diminuir. Diminuir, ajusto certinho aqui, ó, porque aqui tende a entortar. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui, ó. Diminuir demais. Ó. Opa. Assim. E aí, volto no mesmo lugar aqui, ó, de frente pra trás. Agora busco o fio. E faço um ponto baixo novamente, ó. Ponto baixo alongado de novo. Gente, ficou muito grande aqui ainda. Deixa eu desmanchar aqui. Pronto. Tá, muito grande ficou frouxo. Ó, volta no mesmo lugar, busco o fio, faço um ponto baixo alongado. Fez o ponto baixo, faço a correntinha pra formar o ponto alto. Aqui eu vou fazer mais dois pontos sem fechar, ou seja, dois pontos fechados juntos, ó. Busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Laço, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Quando eu tenho três alcinhas, eu tenho três alcinhas, eu fecho tudo junto, certo? Faço três correntinhas. Uma, duas, duas e três. Laço a minha agulha, vou para o próximo espaço, fazer o mesmo processo, ó. Introduzo a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Agora eu vou colocar três pontos, ó. Busco, tiro dois, deixo na agulha. Laço a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Agora eu fico com quatro alcinhas na agulha porque eu tenho a alcinha das correntinhas, certo? Aí eu fecho tudo junto. Desse jeito. Faço três correntinhas novamente. Laço a agulha e vou para o próximo espacinho aqui, ó. No próximo espacinho eu faço o mesmo processo. Introduzo a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Laço, introduzo a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Laço, são três vezes, tá? Tem que ser três pontos fechados juntos. Busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Quando eu tenho quatro alcinhas na agulha, eu fecho tudo junto. Somente o primeiro ponto que você faz ele completo, tá? Os demais tem que ser assim. Uma, duas, três correntinhas, vou para o próximo espacinho. Mesmo processo, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Laço a agulha, vou para o espaço, busco o fio. Tiro dois, deixo na agulha. Laço, vou para o espacinho, busco o fio. Tiro dois, deixo na agulha. Quando eu tenho quatro na agulha, eu fecho tudo junto. E aí vai ficando desse jeito, tá? Então, eu vou seguir concluindo a carreira, que vai ser toda dessa forma. Pronto. Terminei aqui a carreira, ó. Vou fazer aqui as últimas três correntinhas. Um, duas e três. E vou fechar pegando, ó, as três alcinhas dos pontos aqui, ó. Tá vendo? Pego as três alcinhas de uma vez, jogo a agulha para trás, busco o fio e passo direto. Para que fique tudo fechado junto, tá bom? E aí fica desse jeito essa carreira, ok? Próxima carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. O processo aqui é o mesmo, ó. Puxa o fio até uma altura mais ou menos de um ponto alto. Vem com a agulha de trás para frente no espaço. Prende o fio e joga lá para trás. Desse jeito. Volta no mesmo espaço aqui, de frente para trás, busca o fio e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha para formar um ponto alto. E aqui nós vamos seguir colocando... Três pontos altos dentro do espaço, ó. Assim. Uma correntinha e no próximo espaço, novamente, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. Vocês devem estar ouvindo muito barulho de carro, né, gente? Estou trabalhando aqui. Resolvi gravar o vídeo na sacada do meu quarto. E aqui eu moro bem do lado de uma avenida que passa muito carro. Ó, e é só seguir, ó. Correntinha e três pontos altos em cada espacinho. Ok? Vou seguir aqui, concluir a minha carreira. E volto. Pronto. Terminei aqui a carreira, fiz a última correntinha. E vou fechar, então, na correntinha que está em cima do ponto baixo, ó. Vou pegar a agulha lá pra trás, busco o fio, passo direto fechando a carreira aqui, tá? Peraí, gente. Eu peguei os dois pontos. Só na correntinha aqui, ó. Assim. E aí fica parecendo que vai embocar, ó. Mas quando você ajusta ele aqui na superfície plana, fica tudo certinho, tá? E agora, nós vamos trabalhar aqui fazendo uma carreira de ponto alto. Toda fechada junto. Quer dizer, toda fechada, quer dizer, no espaço de correntinha nós vamos colocar ponto alto também. Pra isso nós vamos começar da seguinte forma, ó. Vamos puxar o fio aqui, tá? Dessa altura mais ou menos de um ponto alto. Vamos pular o ponto onde fechamos e o próximo. E aqui no terceiro ponto, nós vamos entrar com a agulha de trás pra frente, pegando a alcinha aqui de cima, tá vendo? E aí vem prender o fio. Ó, pode puxar mais um pouco. Porque você vê que essa altura que você puxou não foi suficiente. Você puxa a altura que você achar que precisa. Pra quê? Você joga o fio lá pra trás. E essa alcinha aqui não fique nem muito apertada, nem muito frouxa, tá? Porque quando você chegar aqui no final da carreira, você vai precisar introduzir a agulha aqui embaixo. Tá? Então, ela não pode ficar muito apertada. E também não pode ficar frouxa, porque senão fica feio. E aí, ó. Feito isso, você vai voltar no mesmo lugar, de frente pra trás, buscar o fio, fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? O mesmo processo que nós fizemos até agora do ponto falso. Nós vamos trabalhar fazendo aumento nos últimos pontos do bloquinho, tá? Sempre no terceiro ponto dos bloquinhos. Então, aqui eu já estou no terceiro ponto. Eu vou fazer o aumento aqui, então, ó. Dois pontos no mesmo lugar, certo? E aí, eu sigo, ó. No espaço de correntinha, eu vou colocar ponto alto também. E aqui no primeiro ponto, coloco um ponto. No próximo, mais um ponto. E o próximo aqui já é o terceiro, certo? Então, eu vou fazer aumento. Dois pontos no mesmo lugar. No espaço de correntinha, um ponto. No espaço de correntinha, um ponto. No primeiro ponto aqui, um ponto. No segundo ponto, outro ponto. E o próximo já é o terceiro, um aumento. Tá? Então, desse jeito, você vai seguir fazendo. No espaço de correntinha, você coloca um ponto. No primeiro ponto do bloquinho de vez, um ponto. No segundo, um ponto. E no terceiro, o aumento. Ou seja, dois pontos juntos. Ok? Então, dessa forma, você vai seguir concluindo essa carreira que vai ficando assim, ó. Toda fechada em ponto alto. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira. Deixa eu só soltar mais o fio aqui. Ó. Chego aqui no final da carreira. Lembra que eu que tenho a alcinha? Quando você joga o fio lá pra trás, ele forma duas alcinhas aqui em cima. Lembra que eu falei que não pode ficar frouxo, porque a gente vai introduzir a agulha embaixo dela? Então, chegou a hora de introduzir a agulha embaixo, ó. Pegando as duas alcinhas, tá? Tem que ter esse cuidado de pegar as duas alcinhas. Porque se você pega só uma, vai ficar feio. E aí, puxa o fio. Ó. Peguei uma, tá vendo? Pusco o fio. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Não pode acontecer de jeito nenhum. Tem que ficar embaixo. Tem que produzir embaixo dele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso. E aí, faz o último ponto. E aí, vamos fechar a carreira aqui, ó. Na correntinha que está em cima do ponto baixo. Introduz a agulha, busco o fio, passa direto. Olha só como fica perfeitinho o fechamento da carreira. Tá bom? Próxima carreira, pessoal, vamos fazer o mesmo processo aqui, ó. Vamos puxar o fio até uma altura, mais ou menos, de um ponto alto. Vamos pular o ponto em que nós fechamos. O segundo e vamos no terceiro ponto, ó. Nós vamos no terceiro ponto, pegando de trás pra frente as duas alcinhas. Vamos prender o fio, ó. Pode puxar mais porque foi pouco. Puxa mais o fio. Prende na agulha e joga lá pra trás, ó. Eu vou lá pra trás, ajusta aqui, ó, certinho. Tá? Pra não ficar apertado, nem frouxe demais. Volta no mesmo lugar, busca o fio, faz um ponto baixo alongado. Faz uma correntinha pra formar o ponto alto falso. Aqui, nós saímos do aumento, tá vendo? Nós saímos um ponto do aumento. Então, aqui, nós vamos seguir fazendo só um ponto. Ó, deixa aqui um ponto sozinho. Vamos para o próximo fazer mais um ponto. No próximo, mais um ponto. O próximo, mais um ponto. E o próximo aqui já é o aumento, tá vendo? Então, nós faremos outro aumento. Ó. Assim. E aí, é só seguir, olha só. Cheguei aqui no nozinho. Tem que dar um jeito de disfarçar ele aqui, ó. É só seguir, ó, fazendo ponto alto. Um ponto para cada ponto. Olha, consegui disfarçar o nó, que legal. Um ponto para cada ponto. E quando chego no aumento, faço novamente o aumento, ó. Tá vendo? Simples assim, ó. Você vai colocando ponto sobre ponto. Quando chega no aumento. Ó, cheguei no aumento. Faz outro aumento. Tá bom? Simples assim, pessoal. Sem segredo nenhum. Só seguir trabalhando dessa forma. E assim, nós vamos seguir até completar oito carreiras, tá? O fechamento da carreira é exatamente do jeito que eu acabei de orientar. E... O levantamento também. Aqui, tá? Para subir a carreira é exatamente do jeito que eu acabei de orientar. Então, não tem segredo nenhum. Você vai vir, fechar a carreira do jeito que eu falei e subir do jeito que eu acabei de mostrar todas as carreiras. Até completar aqui um total de oito carreiras contando com essa, tá? Então, aqui estamos na uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira. Vamos concluir a quinta e fazer mais três. Ok? Então, eu vou seguir e volto com vocês com as minhas oito carreiras prontas para dar início ao barrado. Pronto, pessoal. Carreira é concluída aqui, tá? Então, tem aqui, ó. Oito carreiras na minha base. Ok? Próxima carreira, nós vamos fazer a carreira de quadradinhos. O processo aqui continua o mesmo, tá? Puxa o fio, vem no terceiro ponto. Pronto, pegando de trás para frente, prende o fio, joga lá para trás. Pronto, ajusta aqui. Volta no mesmo lugar, busca o fio, faz um ponto baixo e uma correntinha para formar o ponto alto. E vamos fazer duas correntinhas agora, porque nós vamos trabalhar os quadradinhos, né? Faz duas correntinhas e pula um ponto. Vai para o próximo, faz um ponto alto para formar o primeiro quadradinho. Então, lembre-se que eu fiz o ponto baixo e a correntinha para formar o ponto alto. Depois disso, eu fiz duas correntinhas, tá? Para virar. Mais uma vez, vamos fazer duas correntinhas. Vamos virar, pular um ponto e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto, um ponto alto. E assim, vamos seguir fazendo toda a carreira, tá? Então, vai ser toda a carreira aqui de quadradinhos. No final, nós teremos aqui um total de cinquenta e quatro quadradinhos, ok? E aí, vai ficando desse jeito, tá bom? Pronto, pessoal, concluí aqui a minha carreira de quadradinhos. Fiquei, então, com um total de cinquenta e quatro quadradinhos aqui, tá? Fechei, ó, na correntinha. Deixa eu diminuir isso aqui, que essas duas correntinhas ficou muito grande. Deixou um negócio frouxo, eu nem percebi, gente. Deixa eu arrumar aqui, tá? Ó, duas correntinhas. Fecha, fecha aqui, ó, na correntinha que está em cima do ponto baixo. Com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, nesse espacinho, vai ficar aparecendo aqui as duas alcinhas do ponto que... Do fio que jogou lá pra trás. Mas, não tem problema. É melhor aparecer essas duas alcinhas do que subir três correntinhas aqui. Porque pra isso não acontecer, eu teria que subir com as correntinhas. Fica menos feio. Certo? Gente, a próxima carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, ó, vamos ter que subir com três correntinhas. Não tem jeito, não. Dessa vez, não tem jeito, não. Ó, vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três correntinhas, tá? Toda hora sai da câmera. Deixa eu ajustar isso aqui. Vou botar aqui pra não acontecer mais isso. E aqui dentro, ó, eu coloco dois pontos. E um ponto em cima do ponto. Então, eu construí aqui, ó, um bloquinho de quatro pontos altos. Bloquinho de quatro pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço a minha agulha e vou pular os dois quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Vou pular esse e esse. Nesse ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Fica desse jeito. Ó, e faço novamente. Dois pontos altos dentro do espaço aqui. E um em cima do ponto. Fiz novamente o bloquinho de quatro correntinhas. Tô achando que seis pontos altos. Gente, eu tô... Só deixar claro pra vocês uma coisa. Estou criando junto com vocês aqui, tá? Estou inventando moda aqui. Eu não tenho noção do que vai sair aqui. Eu tô inventando. Tô criando, tá? Então, junto com vocês. Então, por isso, vou fazer testes aqui junto com vocês. Pra ver se vai dar certo. Tô achando que seis ficou muito... Ficou muito. Vamos diminuir pra cinco correntinhas. Ó. Vou diminuir pra cinco. Vai ficar melhor. Cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas. Vou pular, né? Normalmente os dois quadradinhos. Nesse ponto fazer... Nesse ponto fazer o ponto alto. Ó. Dois pontos dentro do espaço. Um ponto em cima do ponto. Vamos lá. Ó. Ficou melhor, tá vendo? Ficou melhor. Então, é cinco correntinhas que nós vamos fazer. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Laça a agulha. Pula os dois espacinhos. E vem nesse ponto aqui. Fazer o ponto alto, ó. Dentro do espaço aqui, dois pontos. Em cima do ponto, um ponto. E novamente, cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pula os dois espaços. Vem no ponto. E faz o ponto. Tá? E assim, vamos seguir fazendo essa carreira. Ó. Ela vai ficando. Vai ficando assim, tá? Aqui tá normalzinho. Aqui tá certinho. Vai dar... Do jeito que ficou aqui cinco correntinhas, vai dar certinho que vamos fazer aí pra frente. Pronto, pessoal. Olha só. Fiz aqui as últimas cinco correntinhas. Vou fechar agora aqui, ó. Na terceira correntinha. Introduz a agulha aqui. E puxo o fio. Passamos direto. Formando um ponto baixíssimo. Eu preciso sair aqui nesse espaço. Então, o que que eu vou fazer? Vou caminhar por cima aqui, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Pegando a alcinha de trás do ponto aqui, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó. Eu entro. Faço um ponto baixo. Assim. Faço duas correntinhas, tá? Formei aqui um ponto alto. E agora, eu faço mais quatro pontos para formar cinco. Então, aqui eu tenho dois. Três. Quatro. E cinco. Faço uma correntinha. E faço mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pronto. Fica desse jeito. Vou laçar a minha agulha. E vou direto para o espaço aqui, ó. Fazer novamente. Cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Soltar o fio. Pera aí. Cinco. Uma correntinha. E mais cinco. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laço a agulha. E vou para o próximo espaço. Fazer novamente cinco pontos. Então, eu vou pulando os bloquinhos, tá vendo? Fazer novamente cinco pontos. Quatro. E cinco. Uma correntinha. E mais cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laço a agulha e vou para o próximo espaço. Próxima alcinha, né? De cinco correntinhas. Fazer a mesma coisa. E aí, vai ficando assim, ó. Conforme você vai fazendo, você sempre coloca assim, em cima de uma superfície plano e vai esticando, acertando assim, para ver se não está embocando e nem babadando, ok? No caso aqui, está indo certinho. Então, é só seguir fazendo desse jeito. Quando chegar aqui, você vai fechar na segunda correntinha, né? Lembra que nós fizemos dois pontos. Fizemos um ponto baixo e duas correntinhas. Quando chegar aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda, tá? Eu vou seguir e já volto com vocês. Voltando aqui, pessoal. Olha só. Como eu disse para vocês. Fecho aqui, ó. Na segunda correntinha com ponto baixíssimo, certo? Próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Subir aqui, ó, um pouquinho o fio. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com a agulha de frente para trás aqui, ó. Nesse espaço. Eu entro com a agulha e pego esse fio assim, ó. E trago ele cá para frente. Desse jeito, tá? E aqui, eu faço um ponto baixo. Assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha e venho aqui, ó. No quinto ponto, fazer um ponto alto. Assim. Duas correntinhas. E aqui dentro do espaço de correntinha aqui, ó. Que separa os cinco pontos. Eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, ó. Pulo o primeiro ponto. No segundo aqui, ó. Eu faço um ponto alto. Fica desse jeito. E faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui, ó. Nesse espaço entre um leque e outro. Fazer um ponto baixo. Olha só como que fica aqui em cima. Desse jeito. Então, vamos lá mais uma vez? Ó. Três correntinhas. Venho aqui no quinto ponto. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Vou para o meio aqui, ó. Entre um ponto, um, os cinco pontos. Naquela correntinha. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular o primeiro ponto. No segundo, faço um ponto alto. Três correntinhas. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Nessa divisão entre um leque e outro. E aí, ele vai ficando desse jeito. E aí, é só seguir fazendo toda a carreira assim, tá? Então, eu vou seguir e já volto com você. Pronto, pessoal. Encerrando aqui, ó. Fiz as últimas três correntinhas. E agora, eu fecho aqui, ó. Nesse ponto baixo. Tá vendo? Eu introduzo a agulha no ponto baixo aqui assim. Busco, passo o fio fazendo um ponto baixíssimo, tá? E aí, fica desse jeito. Aqui, eu preciso chegar, ó. Eu preciso chegar nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou caminhando aqui, ó. Com pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Desse jeito. Cheguei aqui nesse ponto. Eu subo aqui, ó. Com uma. Duas. Três correntinhas. E aí, eu vou fazer aqui dentro, dois pontos altos, ó. Desse jeito. Em cima desse ponto, eu faço outro ponto. Então, eu fico aqui com um total de quatro pontos. Tá vendo? Quatro pontos. Aqui, eu faço duas correntinhas. E, nesse mesmo ponto, eu coloco mais um ponto. Assim. E, aqui dentro, eu coloco dois pontos. E, em cima do ponto, mais um ponto. Soltar o fio. Mais um ponto. Aí, fica desse jeito. Vou laçar a minha agulha e vou para esse, o próximo aqui, ó. Um ponto. Direto em cima do ponto. Vou fazer um ponto. Dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos. Em cima do ponto aqui, eu coloco um ponto. Faço duas correntinhas. E, no mesmo ponto, no mesmo lugar aqui do ponto, coloco mais um ponto, ó. Desse jeito. Dentro do espacinho aqui, dois pontos. Em cima do ponto, um ponto. Laço a minha agulha e vou para o próximo. Direto para o próximo, que eu faço um ponto. Dentro do espaço, faço dois pontos. Em cima do ponto aqui, faço um ponto. Duas correntinhas. E, no mesmo lugar, mais um ponto. No espacinho aqui, dois pontos. Em cima do ponto, um ponto. E, assim, eu vou seguir fazendo essa carreira. Vai ficando desse jeito, ó. Tá? Vou seguir. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Finalizando aqui, ó. Chego aqui, eu vou fechar na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha. Vou buscar o fio passando direto. Pronto, pessoal. A carreira seguinte, eu já dei uma adiantada aqui, ó. Eu fiz até aqui, mais ou menos. Agora, eu vou mostrar para você como você vai proceder. Depois que você fechar com um ponto baixíssimo, você vai subir aqui. Você vai entrar por próximo ponto, fazer um ponto baixo e fazer duas correntinhas. Para ter aqui a altura de um ponto alto. E aí, você vai seguir colocando um ponto em cada ponto aqui, ó. No caso, vai ficar aqui, ó. Em três pontos, tá? E aí, dentro aqui do espaço de correntinhas aqui, ó. De duas correntinhas, você vai fazer um total de cinco pontos, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aqui, vem, ó. Para esse ponto, faz um ponto. Nesse ponto, faz outro ponto. E no próximo, mais um ponto. Então, fica com três pontos nas laterais, ó. E aí, vem aqui, ó. Nesse espaço. Aqui, separa um do outro. Um leque do outro, você faz um ponto baixo. Laça a agulha e vem pra cá, ó. Próximo ponto aqui, faz um ponto. Um, dois. E três. Dentro do espaço aqui, cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vem pro próximo ponto, faz um ponto. No próximo, mais um ponto. No próximo, mais um ponto. E aí, fecha aqui, ó. Com um ponto baixo. E aí, deixa eu ver se o que ficou. Aqui ficou. Eu fiz. Foi com dois. Aqui ficou só dois. Então, tá faltando um aqui, ó. No seu caso, não vai faltar. Porque você vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. E nesse próximo, você já levanta o ponto, tá? Eu fiz do outro lado, porque eu tinha cortado o fio. E aí, tive que emendar de novo. Então, eu comecei no ponto seguinte. Tá? Então, aqui, ó. Vai ser isso, ó. Você vai fechar. Você já vai ter um ponto aqui. Você vai fechar na segunda correntinha que você fez. Tá? Que aí, seria esse aqui, ó. Você levantou esse ponto. Colocou um ponto baixo e fez duas correntinhas. Você vai chegar no final e vai fechar na segunda correntinha, tá? Aqui, como eu fiz na... Eu tinha adiantado a carreira. Eu fiz do segundo ponto em diante. Então, no caso aqui, eu vou ter que fazer o ponto. O primeiro ponto, ó. Desse jeito. E aí, vem e fecha aqui, ó. Na terceira correntinha. Tá bom? No seu caso, você vai fechar na segunda correntinha que você fez em cima dos pontos baixos. E aí, fica assim, ó. Que lindeza. Esse tamanho aqui tá dando 38 centímetros. Só que eu quero ele maior, tá? Eu quero ele com mais ou menos 40. Ou 41. Não sei. Não sei como que vai ficar. Mas, vamos lá. Pra próxima carreira. Vamos trabalhar aqui. Fazendo assim, ó. Ó, vou subir o fio aqui um pouquinho. E venho aqui nesse próximo já, ó. Pego de trás pra frente. Vou pegar já no próximo, tá? Não vou jogar pro terceiro, não. Esse eu venho no próximo. Pego de trás pra frente, assim, ó. E aí, volta no mesmo lugar. Faz o ponto baixo. Tô saindo da câmera. E faz uma correntinha. Agora, é desse jeito, tá? Aqui, laça a agulha, vai para o próximo ponto. Faz um ponto baixo. Faz um ponto alto. E aí, você volta com a agulha aqui debaixo do ponto, assim, ó. Busca e faz um ponto baixo. Laça a agulha, vai para o próximo ponto. Faz um ponto alto. Volta com a agulha debaixo do ponto aqui, assim, ó. Busca o fio e faz um ponto baixo. Laça. Próximo ponto. Faz um ponto alto. Volta com a agulha embaixo. Faz um ponto baixo e faz um ponto baixo, ó. Desse jeito, ó. Ó. Tá bom? Então, vai ser tudo assim. Opa. Fio sobrando aqui. Aqui do último, você vai fazer o seguinte, ó. Dá a laçada na agulha, vem no último ponto aqui, ó. Introduz a agulha. Busca o fio e deixa na agulha. Laça de novo e vai para o... Pula o ponto baixo e vai para o próximo. O primeiro ponto aqui do outro leque. Busca e deixa na agulha. E aí, ó. Você vai tirar tudo de uma vez. Quando tiver só cinco alcinhas na agulha, ó. Peraí, vou fazer de novo porque agarrou. Ó, laça a agulha e vem, busca o fio e deixa na agulha. Laça mais uma vez, vai para o primeiro ponto do outro bloco, do outro lequinho. E aí, busca e passa tirando tudo de uma vez, ó. Desse jeito, tá? Laça, vai para o próximo e faz um ponto. Vou soltar o fio aqui. Vem com a agulha embaixo dele e faz um ponto baixo. Laça, vai para o próximo e faz um ponto. Vem com a agulha embaixo dele e faz um ponto baixo. Ó. Presta bastante atenção aqui, ó. Vai ficando assim, ó. Esse acabamentozinho. Bem simples, gente, ó. Faz um ponto, vem com a agulha por baixo dos fios e faz um ponto baixo. Faz um ponto. Vem com a agulha por baixo, busca o fio e faz um ponto baixo. Peraí, gente, eu solto o fio aqui, ó. Ó, vem com a agulha por baixo e faz um ponto baixo. Próximo. Mais um. Último. Ah. Deixa eu ver se ele é. Esse é o último. O último é o mesmo processo, ó. Laça a agulha, vem, busca o fio, deixa na agulha. Laça mais uma vez, vai para o primeiro ponto do outro bloco, do outro leque. E busca o fio, passa, tirando tudo de uma vez. Desse jeito. Laça a agulha e vai fazer o ponto, ó. Tá? Então é assim, gente. Não tem segredo não. Só seguir fazendo esse processo aqui, ó. De acabamento. Tô fazendo esse trabalho aqui, ó. Gente, na sacada do meu quarto. Então o sol tá batendo aqui. Tava sem sol nenhum. Agora começou a fazer um solzinho. E aí, gente, vai ficando assim, ó. Esse acabamento, quando chegar aqui, você vai completar, né? Aqui. Ó, quando chegar aqui, ó. Tem esses dois pontos, ó. Esse é o ponto baixo que tá separando um do outro. Tem esses dois pontos ainda pra fazer. Tá? E aí, você vai fechar nesse aqui com ponto baixíssimo. Na correntinha que está em cima do ponto, com ponto baixíssimo. Eu vou concluir e volto pra mostrar pra vocês como que vai fazer esse processo aqui. Pronto, pessoal. Olha só. Chegando no final aqui, vou fazer o último. O último ponto aqui, ó. Introduzo a agulha, busco o fio. Deixo na agulha. Laço. Vou para o próximo ponto. Primeiro ponto do próximo leque. Busco, deixo na agulha. Fecho tudo junto, ó. Tudo de uma vez. Desse jeito. E aí, venho fazer o primeiro ponto alto do próximo bloco, ó. Faço ponto alto, venho por baixo. Faço um ponto baixo. E aqui eu vou fechar na correntinha. Gente, olha o barulho de caminhão. Vou fechar na correntinha que está em cima do ponto baixo, ó. E nesse caso, esse ponto aqui, ele vai ficar sem o ponto baixo embaixo dele, tá? E aqui eu já posso cortar o fio. Vou cortar o fio. Vou puxar aqui. Aí eu venho com a minha agulha de tapeceiro. Essa aqui, essa minha agulha aqui, não é das grandes, não. Vou ver se eu consigo passar o fio nela. Porque a minha grande, eu não sei onde está. Vou ver se eu consigo passar o fio nela. Pera aí. Tenho que conseguir, gente. Para poder fazer o acabamento aqui. Passou. Aí eu venho, introduzo aqui, ó. Bastante por dentro aqui, dessa correntinha da frente, desse ponto da frente aqui. Assim, ó. E aí, vou dar um jeito de esconder esse fio pelos pontos aqui, ó. Vou esconder e vou ajustar aqui, ó. Ficou tudo certinho. Vou cortar. E depois de cortar, ó. Deixo essa pontinha assim, ó. Passo uma cola de silicone, cola universal, uma colinha. Cola pano, uma cola que dê para usar aqui. E aí, prendo para não correr o risco de desmanchar. E aqui, pessoal, do jeito que está aqui, ele está com 39 centímetros. Eu consegui deixar 39 centímetros, tá? Consegui que ele ficasse com 39 centímetros. Aqui ele está pronto, tá? Está pronto. Mas, se você quer fazer um detalhe, pode ser um detalhe dourado ou de qualquer outra cor de fio, vou explicar para você como seria. Eu tenho aqui um fio branco, tá? Eu vou fazer o detalhe aqui com um fio branco. Então, você pode fazer o detalhe. Aquele detalhe famosinho, né? De pontos baixíssimos. Que você vai fazendo, dando a voltinha assim, ó. Fazendo a voltinha, ó. Nem sei se você está vendo que eu saí da cama. Passando por esse... Aqui por cima na carreira anterior. E depois passa nessa aqui, ó. Tá? Vou mostrar para você como que seria, ó. Entra aqui com o fio. O fio que você quiser usar, né? Se você tiver o dourado ou os dourados. Se tiver o branco ou qualquer cor que você queira. Isso daí é uma questão de critério. Segura o fio aqui atrás. E aí, você vai pegando a alcinha de trás aqui do ponto. Você vem e traz o fio. Aí, segura ele aqui, ó. Para poder ir caminhando, fazendo pontos baixíssimos em cada ponto aqui, ó. Pegando a alcinha de trás, ó. Vai fazendo pontos baixíssimos em cada ponto, tá? Não pode pular nenhum ponto, gente. Senão, fica feio o trabalho. Você tem que ter esse cuidado. Você vai fazendo ponto por ponto, ó. Pegando a alcinha de trás, ó. Pegando a alcinha de trás. Ponto por ponto. Tenha cuidado para não ficar muito apertado, não. Senão, ele vai franzir o trabalho, tá? Tem que manter o padrão. Se ele franzir o trabalho, seu trabalho vai ficar feio. Ó. Continua aqui, ó. Pegando aqui, ó. Por trás, ó. Só seguir, ó. Em todo o tempo, você vai encontrar uma alcinha. Ó. Sempre vai encontrar a alcinha de trás, aqui. Em todo o tempo. Até o final de todo o trabalho, ó. Aí, você segue fazendo. Pontos baixíssimos em cada uma das alcinhas, tá bom? E aí, quando chegar, eu vou fazer, né? Que eu coloquei o meu aqui. E mostro para você como você vai encerrar. Já volto para mostrar para você. E depois, vou ensinar para você também como você vai fazer aqui, tá? Pronto, pessoal. Olha só. Cheguei aqui no final. Eu posso já cortar o meu fio. Tá? Cortei. Eu vou puxar aqui assim, ó. E aí, eu venho com a agulha de tapeceiro. Gente, já achei minha agulha de tapeceiro maior. É porque esse fio aqui, ele é mais espesso que o fio 4. E aí, ó. Vou fazer assim, ó. Eu venho com a agulha aqui, ó. Passo a agulha aqui. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Saio aqui, ó. Assim. E aí, venho aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. E aqui, eu vou amarrar. Aqui, ó. Amarrar um com o outro. Desse jeito, ó. Dois nós. E aí, eu vou colocar novamente na agulha de tapeceiro e esconder, tá? Só não vou fazer isso agora porque o divido vai ficar muito grande. Mas aqui não tem segredo, né? É só você fazer isso. Coloca na agulha de tapeceiro e vai escondendo entre os pontos aqui. Depois corta e passa cola em cada pontinha, tá bom? E aí, olha só, gente. Que lindeza que fica só com esse detalhe. Já tá a coisa mais linda. Agora, vamos fazer aqui, ó. Tá? Nessa volta aqui. E depois eu vou fazer aqui também. Só que esse aqui eu não vou fazer... Vou mostrar pra fazer com vocês, não. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui. E o processo aqui é o mesmo que você vai fazer aqui. Tá bom? Vamos lá. Processa praticamente o mesmo, tá, gente? Segura o fio aqui, ó. Deixando um pedaço assim. Que é o pedaço que você vai amarrar, tá vendo? Deixa aqui na mão. Segura ele aqui assim, ó. E aí vem, ó. Vamos começar por aqui, ó. Pega ele lá e vem aqui. E agora segura com a outra mão. Pro lado de cá, ó. Um pedaço. Segura com o outro lado de cá. Deixa ele preso aqui na mão, porque não ele solta. E aí segue, ó. Por cima de cada ponto, ó. Você vai por cima de cada ponto fazendo ponto baixíssimo, ó. Tendo cuidado de não apertar muito, tá? Ó. E aí, ó. Chegou aqui. Você vem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Embaixo. Dos três pontos juntos. Você vem aqui no próximo. Passa por cima do ponto aqui assim. E volta aqui, ó. Ó. E aí é só seguir, ó. Tá? Fazendo ponto baixíssimo em cima dos pontos. Ó. E aí, pessoal. Quando chegar no final, o processo aqui é exatamente o mesmo que eu acabei de orientar pra vocês aqui no fechamento. Desce aqui. Mesmo processo que eu acabei de orientar aqui com a agulha de tapecer, tá? E aí joga lá pra trás e amarra um no outro. Passa o fio na agulha novamente e vai escondendo entre os pontos. Passa a colinha. E aqui é o mesmo processo. Daqui. Tá bom? Todo processo que você fizer aqui é o mesmo que você vai fazer aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou concluir o meu aqui. Tá? Eu não volto com vocês porque não precisa, né? Até aqui já tá... Já deu pra vocês entenderem completamente o que era pra ser feito. Só vou medir mais uma vez aqui pra conferir. Trinta e nove e meio. Depois que passa esse barradinho aqui branco, fica trinta e nove e meio. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido as suas orientações. Qualquer coisa você vai voltando o vídeo, pausando, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá? Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.